E aí seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo galera Hoje estamos aqui no Força Varite, mas antes de começar esse vídeo Eu quero falar pra vocês que passem na minha loja, o link tá na descrição E se você usar o meu cupom de desconto, você... O meu cupom de desconto é AJ, você vai ganhar um desconto de massa E é claro galera, eu quero falar um negócio pra vocês ficarem entre nós Assim, ó, eu e você aqui ó, não conto nada pra ninguém Na verdade pode até contar, você pode fazer isso com seus amigos aí Pessoinhas que utilizarem o cupom de desconto e o boleto vão ganhar um desconto maior ainda E é claro, compras a partir de 150 reais não pagam frete galera Então frete é total 0800 de gracinha, beleza, pra vocês? Então é isso aí, beleza? Lá temos camisetas, temos faquinhas, temos umas miniaturas lá bem bacana Então vai lá dar uma olhadinha, se você não vai comprar nada Pelo menos dá uma olhadinha pra me dar aquela força E é nóis, vamos então, aqui é o seguinte Passa no canal de live, se inscreve aí, tá ali na descrição E galera, o pessoal... O pessoal andou me falando umas paradas aí Nos comentários Desculpa Que me deixou bem chateado E eu pensei, nossa mano, é verdade velho Eu preciso construir mais coisas Então é isso que iremos fazer hoje galera Vamos construir alguma coisinha aqui junto com vocês, beleza? Então deixa eu vir aqui Eu quero ver o que eu vou fazer aqui Eu juro que eu ainda não sei o que eu vou fazer Tá? Eu juro que eu não sei mesmo Deixa eu botar isso aqui O que que é isso, mano? Eu queria saber o que que é isso, velho Pera aí, deixa eu botar agora em cima de outro bloco aqui pra ver como é que fica Mano, eu não entendi aqui como é que vai ficar isso aqui Como é que vai funcionar Eu não entendi mesmo, sério O que que é isso aqui? Eu juro que não entendi Mas beleza, deixa eu vir aqui Corta aqui E bota aqui Gente, arruma Não entendi, juro que eu não entendi Mas beleza Galera, é o seguinte Eu agradeço desde já Se vocês puderem deixar o seu like aí Pra dar aquela força E vai ser incrível, tá? E, mano É bem importante mesmo Vocês que me dão Que possam me dar uma força incrível Deixando o seu like aí E até mesmo passando na lojinha lá Vai ser demais, beleza? E o pessoal andou pedindo sim Pra eu fazer uma construção Incrível, Zassa Então eu vou tentar fazer uma construção legal Não prometo que vai ser muito boa Porque eu sou péssimo com construção Pra quem não sabe Sim, eu sou Então é o seguinte Deixa eu pegar isso aqui E vamos lá, galera Como que eu vou fazer isso aqui, galera? Primeiramente eu quero fazer uma casa, né, galera? Então é o seguinte Vai ser meio difícil Meio complicado Mas eu vou fazer uma casa, né? Então deixa eu vir aqui Como é que eu vou... Pera aí Quebrou Simplesmente sumiu Não é mesmo? Olha que interessante Olha que interessante, galera Simplesmente sumiu o negócio Tá bom? Tá bom, né? Beleza, beleza Vem cá Botou aqui E agora eu vou precisar de mais um Então é o seguinte Eu vou pegar Eu tô com esse mod dos Architects E eu tenho o Bibliocraft? Tenho o Bibliocraft Se eu não me engano Deixa eu até ver aqui Olha, eu tô com a cabeça do Wither, mano Não era isso que eu queria Mas olha só Meu cabelinho Tá muito bonito, né? Se você não sabe, galera Tem o meu Instagram aí na descrição E então eu peço que vocês possam ir lá Dar uma seguida lá E ver as fotinhos que eu tô postando Eu quero começar a postar foto toda semana lá, mano Porque o meu Instagram Eu quero bombar ele, galera Eu quero ele com uns mil Dois mil seguidores lá Então se você puder dar uma seguida maravilhosa Eu vou agradecer, tá bom? Eu vou agradecer demais Então eu espero que você vá lá E dê aquela força, né, maninho? Então é o seguinte Deixa eu ver aqui agora É... Como é que eu posso fazer aqui, mano? Eu quero ver Finse Então deixa eu fazer o seguinte Pegar e fazer assim Vamos fazer um monte, cara Fazer isso aqui Pra escada Outros Arcos Janelas Beleza Eu quero ver o que que eu vou fazer, galera O que que eu vou fazer Com o meu negócio, né? É que eu não sei realmente Eu juro Eu não sei ainda Como que eu vou fazer As minhas paradas, né? Mas eu vou testando aqui Eu vou olhando E aí a gente vai vendo O que que eu vou poder fazer, né? Claro que eu ainda não tenho ideia De como eu vou fazer Essas paradinhas ali Mas eu vou tentando, né, galera? O que? Eu tenho 84? Nossa, que susto Que susto Juro que eu também Um sustão agora Enfim Vamos lá Agora a gente já tá Com uma parada aqui Estamos com o arco, galera Deixa eu botar aqui Do lado do arco A gente pode botar mais um Ah, mas você botou errado Mas a gente já ajeita aqui, né, galera Ajeita 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 Enfim E a nossa cama Vamos deixar uma cama aqui Só pra dizer que a gente tem uma cama, né? E, bom, acabei de receber uma mensagem no asa Eu queria até ver Ok, vem cá Mano, vem cá E, galera, já tá Tem um banner novo Lá na loja Eu até preciso falar isso pra vocês Tem um banner novo lá na loja Que a gente colocou agora há pouco mesmo Enquanto eu gravo esse vídeo Eu acabei de receber a mensagem Falando que ele já tá online o banner lá E é o seguinte Esse banner aí Ele é um banner novo E tem Mano, vai lá ver o que que tem Eu vou falar assim, ó Tem eu Tem eu lá Mas olha como é que tá a minha fotinho lá Tá bem bonita E vai ver como é que tá E me diz depois aqui nos comentários Se você curtiu, beleza? Eu vou adorar, meu querido Eu vou adorar mesmo Sério Sério Sério, meu Olha só que legal que ficou A entrada, galera Essa é a entrada Da nossa casa Mano Não é uma casa qualquer, né Não vai ser uma casa qualquer Vai ser uma casa bem da hora E é o seguinte Ok Deixa eu ver isso aqui Vamos ver então como é que é isso aqui Tira isso daqui, ó Nossa, pegar uns milho aqui, né, galera E vamos ver aqui Como é que é isso, né, mano Vamos ver Assim Assim Olha só, véi Mano Do céu, véi Mano Do céu, véi Deixa eu girar aqui, mano Não era assim que eu queria Putz, eu peguei o mais alto, mano Não era esse que eu queria, mano Droga, mano Tá, beleza Vamos girar aqui agora Gira Mas aí Nossa, mano Que da hora, véi Véi do céu Que da hora, mano Agora aqui a gente pode botar umas escadas, mano Será que se eu botar Deixa eu ver Hum Ah, eu não sei se vai funcionar, mano Não sei se vai funcionar do jeitinho que eu queria Né Mas a gente pode sim fazer uma escada É claro que eu tenho que fazer a escada Ah Capaz que não, né Eu tenho que fazer bonito, né Vamos fazer direito o negócio, né, gente O que que é isso? Ah Ah, tá Será que ele é assim Normal? Será que ele é assim Normal? Ou se eu aperto Shift Que ele cai Caraca Que bizarro, mano Que da hora Eu nem sabia disso, mano Ok, tá Vamos quebrar isso aqui, vai Que eu não vou usar Pega pra cá Eu fiquei abismado com o negócio ali, véi Sério, véi Nossa Eu fico doido Fico doido Sai daqui Beleza Agora A gente pode botar esse aqui aqui E esse aqui, né Vamos botar aqui Gira tudo aqui E, mano Eu vou precisar de umas escadas, galera Eu vou muito precisar de umas escadas, né Então é o seguinte Eu vou ter que ir lá fazer umas escadas E, mano Esse aqui vai ser Mano, vai ser o melhor 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 Caso da minha vida, galera Se vocês puderem mandar E mandar imagens pra mim De casinhas aqui Cara, eu vou adorar Me manda no Twitter, galera Tem que ser no Twitter Senão eu não vou conseguir ver Ou até mesmo no Instagram Já vai ser ótimo Então manda aí Você vai ganhar um salve Um abraçinho também aí Então é nóis, beleza? Então eu vou agradecer demais Se vocês mandarem, beleza? Ok Vamos lá então Pra nossa casa Eu vou ter que fazer umas escadas Aproveitar que eu tenho Algumas madeiras aqui Vai ser incrível Tipo, às vezes as paradinhas Vai ficar legal Ok? Então vem cá Pegou aqui Vamos fazer escadas A gente vai fazer escadas, galera Normais E assim É isso aí, beleza Ok Tá ótimo, né? Eu fiz isso aqui A de canto, galera Porque a gente nunca sabe Em que momento Que a gente vai usar Uma escada dessas, né? Então é isso aí E é claro que Mano, como vocês perceberam A gente ganha muito mais escadas Se a gente usar O mod dos arquitetos, né, galera? Então é por isso que eu tô usando ele Né? Então é isto Mais ou menos Ai, caraca A gente perde a escada Agora, mano Eu esqueci que é só eu girar assim, né, mano? Enfim Olha só, véi Olha só, mano Não, não é assim Esse aqui não é o que eu vou ter que usar, cara Não é o que eu vou usar aqui Eu vou ter que usar esse aqui, velho Esse aqui é o negócio certo Olha só, mano Olha só, mano Que negócio bonito, véi E se eu subir assim Pelo coisa aqui Eu consigo também Olha só Que interessante a gente saber disso Que interessante, né? Muito bacana Pera aí Vem, vem Gira, gira Beleza E gira de novo Beleza, ok E, velho Muito bacana Galera Se você tá curtindo a entrada Dessa casa aqui Deixe seu like aí E manda print lá De construções Com o mod dos arquitetos Ou pode até ser mesmo Construções normais Que daí eu faço as adaptações Beleza? Então, galera É isso aí Muito obrigado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E é nóis, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, galerinha Um grande abraço pra vocês Tá bom? É nóis Fui Tchau, tchau Passa na loja Link na descrição, galera E usa o cupom AJ Fui Tchau, tchau 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 Amém.